Boa tarde, sejam bem-vindos. São 3 horas e 50 minutos. Magazine já está no ar nessa quarta-feira. Chuvosa, tá caindo o mundo lá fora aqui no Aleixo. A chuva tá muito forte aí na sua casa. Como é que tá? Também? Então, olha, vamos nos preparar porque, né, período de chuva assim é muito complicado. Principalmente pra você que pretende sair de casa. Fica com a gente aqui acompanhando o Magazine que vai ser mais tranquilo e mais seguro. E olha só, gente, hoje a gente já vai começar aqui dando uma sugestão de receita pra você preparar aí na sua casa. Agora nesse período de confraternizações que já começam, né? Semana que vem já é dezembro, já começa a confraternização das amigas, dos cunhados, dos vizinhos, do trabalho. E aí, pra toda confraternização, a gente tem que levar algum prato, algum petisco, alguma coisa. Ou se você já está pensando em qual receita você vai fazer no Natal e no Ano Novo, a gente já tem essa sugestão aqui pra você. A gente, inclusive, já vai começar com receita hoje pra te deixar com água na boca e mostrar como é fácil preparar receitas gostosas pra esse período de fim de ano. Hoje a gente tem um bacalhau, olha só que maravilha, um bacalhau gratinado. Quem vai ensinar pra gente é a Luciana, seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde. Luciana, eu pedi você colocar o microfone só um pouquinho mais perto da sua boca, a gente conversando antes. A Luciana, ela tem um buffet e aí nesse período de fim de ano, receitas que não podem faltar. Bacalhau, peru, filé, pernil, massas, entre outras infinidades, né? Dá pra fazer qualquer receita adaptada que a gente faz durante o ano, colocando bacalhau e camarão que já serve pro fim do ano. Com certeza. E essa receita não é uma receita difícil, né? Não, é uma receita super fácil que qualquer pessoa pode fazer, né? E assim, são ingredientes que você encontra em qualquer lugar, né? E nesse período de fim de ano, inclusive, a gente encontra várias formas do bacalhau vendido no supermercado e em pórios. Tem aquelas postas maiores, frescas, que são mais caras. Sim. E tem aquele desfiadinho. Tem o jolga salgado, o salgado. Que vão ficando mais baratos, né? Isso, e vai da preferência do consumidor, né? Do bolso. O que você puder fazer. O importante é fazer a comida gostosa. Isso, e a gente faz. Muito bem, então olha, vou só limpar aqui, soltar aqui a cebola pra gente começar nesse bacalhau gratinado. Não é uma receita difícil, é uma receita fácil pra você fazer. É uma receita fácil, é uma receita rápida, que dá pra fazer tipo em 30 minutos, 20 minutos. Rende bastante? Rende, rende bastante, porque tem vários ingredientes que dá pra você incrementar a receita, né? E boa parte da receita é o molho branco, que é um molho muito barato de se fazer. Inclusive, a Luciana já trouxe aqui pronto, olha só que bonito que tá esse molho branco. Tem várias formas de preparar, né, Lu? O molho branco. O molho branco você, com a manteiga, né, o trigo, a cebola, você pode incrementar ele com requeijão, queijo parmesão, outros queijos também. Ele é maravilhoso, delicioso. E ele não é um molho que sai caro, muito pelo contrário, ele é um molho que sai bem baratinho. É, ingredientes baratos. Vou pegar já, então, o bacalhau, pra gente começar a preparar essa receita. Você já vai ficar com água na boca, já vai dar vontade de preparar, é hoje aí, na sua casa. Vou segurar o microfone aqui pra você. Pelo azeite, né? Bacalhau e azeite não vivem um sem o outro. Não pode faltar o azeite do bom, né? É, de preferência, tem que ser um bem gostoso. Deixar esquentar aqui. Vamos botar essa de trás, porque ela... Mais forte? É, pronto. Vamos botar. Refogar aqui, né? Deixa aquecer bastante. Aquecer um pouquinho. Pra você depois poder colocar os outros ingredientes. Basicamente, receitas com bacalhau levam bastante azeite, bastante cebola e batata. Batata, alho, né? Que são os ingredientes principais. E a salsinha também. Azeitona, verde, preta, ovos, couve-flor, brócolis, tudo que a gente vai usar agora aqui, né? Tá certo. Deixa eu colocar a batata, que já deu uma aquecida aqui. Essa frigideira, ela é problemática. Essa batata, ela já tá cozida, ela já crua? Ela já tá cozida, né? A gente vai dar uma pequena refogada nela, pra ela não esmigalhar muito, porque no final ela vai pro forno, né? Então ela tem que ficar al dente, assim, né? Não deixa fritar, aliás, cozinhar demais. É só pra ela dar um saborzinho, né? Bem legal, não? No sabor do bacalhau. Ela, dois minutinhos, três minutinhos, já tá no... Só pra pegar bem o gostinho do azeite e também da cebola, do alho, que ela vai colocar já já. Pode colocar a cebola aqui, também. Uma parte dela, né? Uma parte dela, uma parte dela, né? É que essa cebola, você vai dividir ela pra dois momentos. Você vai dividir ela pra temperar a batata e depois o bacalhau. Então não coloca tudo de uma vez, não. Coloca um pouquinho, depois o outro pouquinho. Isso. Aí deixa ela ficar bem cristalina, a cebola, que ela dá aquele saborzinho, né? Que é a dos ingredientes principais, o alho. Luciana, me conta, vocês já estão aceitando encomenda pra o período de Natal e Réveillon? Já estamos aceitando, já estamos quase fechando a agenda, já estamos bem montados e assim. E como é que é? Vocês só fazem da ceia inteira ou se eu quiser encomendar um prato? Por exemplo, eu quero esse bacalhau que eu vi no magazine, posso encomendar? Pode encomendar. Se quiser só o bacalhau, só o peru, só o pernil, a gente aceita também. Inclusive vai aparecer, tá aparecendo já o contato aqui embaixo, tem o Instagram, né? Tem o nosso Instagram, Luciana Almeida Buffet, né? Nosso Facebook, Luciana Almeida e o nosso contato também, 93934100. Aí já entra em contato pra fazer logo a reserva da data pra você no dia. Se não tiver tempo de preparar alguma coisa, deixa que a Luciana e o Buffet preparam pra você. Comigo. Então aqui já tá bom, tá? Não precisa deixar muito tempo por causa da batata. Aí a gente vai colocar ela no recipiente. Reservar. Vamos reservar aqui esse recipiente. E agora a gente vai pro bacalhau. Aí volta o mesmo processo, né? O mesmo processo. O azeite. Aí aqui já vai a cebola. Vou botar aqui. O restante da cebola. E aí pode ser em pedaços grandes mesmo, porque, né, bacalhau... Pode, aí ele vai desfiando, né? Normalmente ela fica... a cebola grande. É. Espera aí, rapaz, deixa eu só tirar essa panela daqui. Pronto. Deixa ela ficar bem douradinha. E aí esse bacalhau aqui que a gente vai utilizar nessa parte da receita, ele era salgado? Ele era salgado, a gente salgou. Um dia antes já troca a água, né, água bem gelada, assim, umas três, quatro vezes, né? Porque ele sai com mais facilidade. Sempre mantendo dentro da geladeira. Dentro da geladeira. E ele já era salgado, desalgado e já tem também os desalgados. São mais práticos, né? São mais práticos, né? E sem espinha também. Ah, isso é muito importante. Às vezes você compra com espinha e pensa, não, eu vou tirar. Dá muito, muito trabalho. Sempre fica. E aí, às vezes, as pessoas ficam com medo de comer na hora. Então é melhor comprar sem espinha. E aí a gente colocou o alho agora. Deixa que ele dá aquela refogadinha. Eita, que cheirinha aqui, tá uma beleza já. Dá uma refogadinha pra ele ficar bem. E aí a gente coloca o bacalhau. E aí ele tá tipo os filézinhos. Pode deixar nesse tamanho mesmo, né? Porque ele vai... Porque ele vai esfiando, né? Esfiando enquanto vai mexendo. Se puder fazer numa frigideira maior, até melhor. E aí deixa ele refogar, né? Vou pegar aquele gostinho. Tá vendo, gente? É muito prático. O trabalho que você vai ter, assim, o que vai ser mais demorado desse prato é realmente de salgar o bacalhau. Se você comprar ele de salgado, vai ser, ó, rapidinho que você vai fazer esse prato. Porque o molho branco, ele não é uma etapa demorada. É muito rápido também. Vai refogar. Enquanto você vai fazendo o molho branco, você já pode deixar a batata pra cozinhar. E aí não precisa cozinhar muito, porque ela ainda vai ao forno. Então é importante que ela esteja mais firme. Depois refogou a batata. Pode refogar a batata junto com esses outros ingredientes aqui também, né, Lu? Pode refogar também. Mas aí a gente aqui vai colocar na montagem, né? Pode ser. Ela já tá cozida também, né? Pode ser refogado junto com a batata, no caso, a couve, o brócolis e os outros ingredientes. Ou só colocado na hora da montagem mesmo. E aqui a gente vai colocar um pouco de salsinha. Companheiro fiel também do bacalhau. Pode faltar. Ele que dá um toque especial no final. Muito bem, a gente tá preparando aqui agora um bacalhau gratinado pra você de casa. Como sugestão de receita já pra esse período de fim de ano, que tem muitas confraternizações. Ou você vai preparar, já tá discutindo aí com a família, quem vai levar aqui prato, você já pode falar aí, eu vou levar o bacalhau gratinado, que eu aprendi no magazine. Que é fácil, rápido. Não é um prato que sai muito caro, porque a gente consegue achar o bacalhau num bom preço nesse período de fim de ano. É só você dar uma pesquisada. Ou nem precisa ficar tão aperreada, que contrata a gente. Exatamente. Se você não tiver tempo, pensa assim, meu Deus, tem um milhão de coisas pra fazer nesse dia da confraternização. Ou no Natal, ou na véspera do Ano Novo. Liga pra Luciana Almeida Buffet. Isso aí. E aí a gente tá pronto pra te atender a qualquer hora. A gente pega evento em um dia. A gente tem estrutura, a gente tá aí pra isso. Que maravilha. A questão de louça vocês também têm? Louças, tudo. Ai, que legal. Vou entrar em contato contigo, então. Louças, rixô, tudo. Completo. O nosso buffet é completo pra qualquer quantidade de pessoas. Tanto se você quiser encomendar um prato. É, também. Pro seu evento. Ou a ceia completa também faz. Também fazemos. E aí já encomenda a louça também? Porque aí... A louça já vai em blusa. Ah, é? Quando você contrata a louça, já tá em buffet completo. Olha aí que maravilha, menina. Vai ter trabalho no outro dia de estar lavando louça. Só tirou ali o excesso do prato. Manda pra equipe da Luciana que eles resolvem tudo pra facilitar a sua vida. Isso aí. Agora vamos colocar as azeitonas. Tem a preta e a verde. Azeitona e bacalhau também não pode faltar. Verdade. E aqui no Magazine a gente ama azeitona. Tudo a gente coloca azeitona. Olha que ele já tá ficando bem recheado aqui. Bem completinho. Bem completinho. E aí lembrando que ainda vai ao forno, hein? Isso. Tá me deixando. Aqui os ingredientes, gente, as quantidades, é muito a gosto e muito do quanto você vai fazer, pra quantas pessoas você vai fazer. Porque não tem assim uma quantidade certinha de azeitona, certinha de cebola. Se você gosta de muita cebola, coloca bastante. E é um cardápio, é uma receita que rende também. Porque você não vai fazer só o bacalhau. Quanto de bacalhau você colocou aqui? Um quilo. Um quilo? Um quilo. E olha, ele tá se desfazendo, né? Mas aí com os outros ingredientes ele aumenta. É, vai dar uma travessa bem grande. Que dá pra quê? Umas dez pessoas? Dez pessoas. Só ele, né? Ainda tem outros... É, eu particularmente, eu amo bacalhau, assim, só com arroz. Eu nem gosto muito desacompanhamento. E esse que é gratinado, que tem o molho, né? E tem a batata, talvez nem precisa de nada. E tem o que também precisa mais de muita coisa, uma batatinha em palha, uma coisa assim, mas eu acho que só o arroz já fica... Já completa bem, né? Já completa. Já tá bom, hein? Já tá bom aqui. A gente já pode iniciar a vantagem. Tá, então vamos lá. Deixa eu ajudar aqui na organização, pra ficar mais fácil. Você precisa da lova? Vou revir depois. No fundo, vamos colocar... A primeira camada é de molho, né? De molho branco. Esse molho aqui a gente fez bem recheado, bem com queijo parmesão, requeijão. Ele que vai dar também um toque, né? No bacalhau. E aí a gente coloca aqui... Meu Deus do céu, a Maitê tá doida pra comer, eu acho que ela tá dando cambalhota aqui. E agora o bacalhau, né? Vamos colocar a camada de bacalhau. Jesus, que maravilha! O sal, ele fica a gosto. Esse aqui, como já tem o queijo no molho branco, eu nem coloquei. E já vai azeitona também, o bacalhau é salgado. Aí muito cuidado quando for de salgar o bacalhau, pra não de salgar demais, né? Isso. Porque às vezes você acaba tirando o gosto do bacalhau. Verdade. Então aqui, e agora? Você de casa já tá com água na boca? Muito prático, você pode preparar aí, já vai anotando, guardando. Algumas pessoas me perguntam, Lúdia, eu quero rever aquela receita. Não tá lá no Acrítica Play. Calma, porque normalmente demora de um a dois dias pra receita ficar disponível lá, pra vocês poderem acompanhar, tá? Aqui a gente pode colocar tofu, também, que dá pra encalhar, né? E aí vai colocando e espalhando mesmo, organizando, né? Isso. O brócolis. Você vai dar aquele toque final no... E ele fica saudável também, né? É. Tem um toque... Umas vitaminas aí pra você consumir junto. E aí também você pode colocar o requeijão. Adoro. Ele vai ficar mais cremoso ainda. Jesus misericórdia. Nesse prato aqui não tem miséria de queijo não, viu? Tem queijo no molho, tem requeijão, tem queijo ralado, tem mussarela. É quase um bacalhau a quatro queijos? Pode ser. Ou até mais, né? Vai ver se espalha bem aqui. Vamos colocar a cremada de... Queijo branco de novo, né? Vem cobrir. E aí vai ficar... Porque assim, tem várias... Nossa, nem sei quantas receitas com bacalhau. Tem umas que são mais com azeite, tem umas que deixam o bacalhau... Algumas de sábado, azeite do pico. Mais com legumes. Mas eu particularmente gosto mais assim com... Com cremes. Com cremes. Que tenha... Não só o azeite, né? Que já dá um caldinho, mas assim, que tenha um creme junto com o bacalhau. Mas aquela quantidade encheu e atrapalha. Verdade. Pra você ter uma noção de... De como rende. De como rende. E aí, por último, a gente pode... Se você quiser o... O queijo, a mussarela. Uhum. Coloca aqui a louva. Coloca... Pra quando você levar no forno, ele ficar, ó, bem gratinado, assim, bem gostoso. Coloca aqui. Precisa nem muito também mais, porque ele já tá com bastante queijo. Coloca aqui. Pode ser sem louva mesmo, a mão tá limpinha. Coloca aqui. Colocou por cima a mussarela. E ainda vai o queijo ralado. Vai o queijo ralado e os ovos. Os forno de mim. Hum. Deixa eu só... Colocar aqui mais pra dentro os queijinhos. Pronto. Agora o queijo ralado. Lembrando que eu não coloquei sal, né? E aí o queijo ralado, o molho, já... Já tem sal. Já tem sal. Os ovos pra finalizar. Os ovos pra finalizar. E aí o tempo de forno é bem rápido. É, em 20 minutos. Porque já tá tudo pronto, né? Pronto, mas pra dar a gratinada mesmo, né? Do queijo e uniformizar os sabores ali. E aí, olha, agora... Só degustar, saborear. O que? Uns 5, 10 minutinhos do forno? Olha, acho que mais um pouquinho. Uns 15 minutos. 15 minutinhos? Tá bem... Bem douradinho, né? Bem crocrante, né? Tá certo. Então, enquanto a Luciana coloca ali no forno, eu vou passar pra vocês de casa os ingredientes, as quantidades pra você, de repente, preparar aí, né? No fim de ano. Se não quiser fazer encomenda, pode preparar você mesmo. Olha, seguinte, pra essa receita, você vai precisar de 5 colheres de sopa de azeite, pra mais, porque a gente falou aqui que azeite nunca é demais no bacalhau, então pode caprichar na quantidade. Em média, 6 batatas cozidas, 1 colher de sal, que a gente colocou aí, mas assim, depende do quanto você conseguiu de salgar seu bacalhau, talvez você nem precise usar. 2 cebolas fatiadas, 3 dentes de alho amassados, 4 xícaras de chá de bacalhau de salgado, 1 lata de creme de leite, 400 gramas de requeijão cremoso, 4 colheres de sopa de queijo parmesão. Esse creme de leite, ele não tava aqui na receita, mas você pode colocar ele no molho branco, né, Lucena? É, eu fiz o molho branco, né, no lugar do creme de leite, que eu achei que fica, eu acho, na minha opinião, fica bem melhor com o molho branco. Então eu posso colocar ou só o creme de leite ou o molho branco, mas o molho branco vai ficar mais gostoso. Acho que o molho branco é bem mais gostoso, sem dúvida. Porque tem mais sabor e tudo, né? Tem os queijos, né, tudo, eu creio que o molho branco, sem dúvida. E agora chegou a melhor hora, podia você segurar aqui o microfone que eu vou pegar o prato, pra ir experimentar esse bacalhau gratinado aqui da Luciana Almeida Buffet. Olha só, rende bastante a receita, gente. Um quilo de bacalhau, hein, vai preparar, hein? Enorce. Eita. Eita, eita, eita. Eita, que eu sujei e foi tudo, meu Deus do céu. Pera. Derramei aqui. Se quiser colocar também uns pimentões, amarelo. Também pode, né? Pode também. Agora aquele momento de fazer um pouco de inveja pra vocês, mas não é de maldade, eu juro. É quem vai aproveitar é a mãe. É, eu tô fazendo aqui pra vocês ficarem com água na boca e prepararem em casa, ou encomendarem da Luciana se não quiserem ter trabalho. e aí, eu tô fazendo aqui. E aí, eu tô fazendo aqui. E aí, eu tô fazendo aqui. Isso aqui é de bacalhau? Mas não tem bacalhau. E vem só o cheiro, né? É. Desse aqui não tem só o cheiro, não. A gente tem bacalhau de verdade. Muito bom. Ligue, comprove. Chama a gente no WhatsApp. A gente passa na hora. Não demora a passar o orçamento, não. A gente passa na hora. Eu fico direto lá. Eu tenho a estrutura da cozinha, a estrutura dos outros departamentos, né? E eu fico direto no celular só passando os orçamentos. Orçamento rápido. Então já pode, inclusive, mandar mensagem agora. Agora a gente já... O pessoal tá ali com o celular na mão. Respondendo já o seu orçamento. O contato tá aparecendo aqui embaixo. Eu tenho o Instagram, Luciana Almeida Buffet. Delicioso. Lu, muito obrigada. Eu que agradeço. Viu, pela sua presença. Um feliz Natal, um feliz Ano Novo já pra você e toda a equipe. Com muito trabalho, muito dinheiro. Se Deus quiser. Obrigada pela oportunidade, tá? A gente agradece. E a gente quer vir outras vezes aqui, fazer outros pratos. Ah, já tá convidado pra vir fazer a nossa ceia aqui de Natal, de Ano Novo, qualquer coisa. Obrigada. Pode ficar à vontade aqui, viu? Já já eu volto pra terminar esse prato que tá uma delícia, gente. Ai, bacalhau é bom demais, né? E olha só, agora eu tenho um recado pra você. Você já ouviu falar aqui no Magazine o termo revencedora, não já ouviu? Pois é, revencedora são as vendedoras autorizadas Sheila Cintas. Sabe por quê? Porque Sheila Cintas é um case de sucesso que oferece a garantia e cumpre o que promete. Quem trabalha com Sheila Cintas vende autoestima, vende conforto e tem a certeza de que está ali oferecendo a melhor cinta modeladora para os seus clientes. Ou seja, você vai ter satisfação garantida deles. É um produto que você vai vender, vai ter recomendações dos outros clientes e aí, ó, seu ciclo ali de clientes vai só aumentando, aumentando, aumentando. Então, se você quer ser uma revencedora, venha fazer parte do time Sheila Cintas, é super fácil. Você pode ir até a loja física, preenche lá o seu cadastro pra primeira compra e aí você já escolhe as suas peças com descontos que chegam a 30%. Ou seja, você vai a primeira vez escolher aqui as 5 peças, por exemplo. Nessas 5 peças você pode ganhar até 30% de desconto, o que vai te ajudar a começar, a dar esse pontapé inicial nas suas vendas. Então, se você está pensando em ter a sua independência financeira, chegou a hora. Seja uma revencedora Sheila Cintas. Se você tiver qualquer dúvida, você pode ligar nesse número que está aparecendo na sua tela. 99389-2226. Sheila Cintas, gente, é a marca número 1 em cintas modeladoras. Já está em Manaus, Roraima, está chegando no Brasil inteiro e, quiçá, em outros países em breve, hein? Então, se torne logo uma revencedora. E no próximo bloco a gente vai rever tudo o que aconteceu no Peladão a Bordo, o reality de ontem. Teve o retorno da Brenda. Como é que as meninas receberam ali a participante que está causando entre elas. Você vai saber já já. Tchau.